Epá, eu não me canso de ouvir isto. Apoteótico. Apoteótico. Tipo, Jogos Olímpicos. CDS. Olha, irmão Carlos Líder Silva, dizer-te que as audiências da semana passada já foram de categoria. 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 Sabe, sempre que entra o genérico, eu fico um bocadinho preocupado com a reação do Alexandre, porque já houve uma semana que ele entrou em êxtase e perdeu a cabeça nas palavras. Eu? Perdi. Ele gosta muito deste épico, aliás. Na música do genérico. Com toda a qualidade, não é? É verdade. Boa noite a todos. Olha, Carlos, bom ver-te. E eu só por mostrarmos, chuto a bola. Não chutes nada. Chegou a futebol, desconfinou-se, influência da primeira jornada pós-Covid, digamos, domingo à noite televisivo. Fica, como já me preferi. Cuidado com o desconfinamento, porque, olha, eu estive agora na casa de um amigo, num terraço ao ar livre, e tenho aqui a constipação para os próximos dias. E não é Covid. Não é Covid. Olha, ele vai. Pois é. Para o Vasco. Olha, olha. Para o Vasco. É verdade, é verdade. Está aqui, está aqui, está aqui. Pronto. Atenção, atenção. Carlos, posso falar, olha. Pronto. É verdade. Carlos, antes de tomar a conta disto, o futebol desconfinou-se. Chegou, voltaram os programas, voltaram as transmissões, enfim, um pequeno resumo, começando por aí. É verdade, da mesma forma que tu és suspeito para falar das coisas da RTP, eu sou suspeito para falar das coisas da BTV. Indiscutiva. Não vou aqui... É pelo genérico, é pelo genérico. Não vou aqui fazer o elogio público à minha própria casa, mas acho que a equipa da BTV que fez o Benfica, tão delas, esteve de parabéns. Não é fácil uma transmissão de um jogo e fazer um especial de informação num jogo de futebol sem público. O que é certo é que o espetáculo aconteceu e o jogo jogou-se e a emissão foi para o ar e a próxima pode vir porque a resposta estará à altura. Quanto ao ciclo que se monta sempre à volta do futebol e pegando desde já aí nestes 10 minutos de televisão voltaram os programas onde muitas vezes falam exclusivamente do jogo de jogado e muito do jogo fora das quatro linhas. Eu não sou fã pessoalmente, por isso mesmo fiz a minha distinção no meu último texto à volta da televisão digital, ou melhor, à volta da televisão analógica, disse e volto a solenhar, a minha preferência vai para o trio de ataque com o nosso Hugo Gilberto, que considera o programa do género com o futebol em movimento mais equilibrado. Acho que o Hugo pontua muito bem o programa, o original é do Carlos Daniel, foi no fundo o primeiro apresentador do programa. Acho que o Hugo honra muito bem a criação desse mesmo programa, acho que o trio tem um painel de comentadores muito equilibrado, muito curiosa a participação do António Oliveira em semana de edições no Futebol Clube do Porto, estando no programa, muito equilibrado a participação do João Governo e obviamente que o Miguel Guedes está definitivamente substituído pelo Nuno, porque tudo o que ele tem feito e a participação dele também faz com que o programa seja dentro do género o mais equilibrado da televisão analógica para os programas que giram à volta do futebol e muitas vezes de tudo o que se passa e do que não se passa, mas que diz que se passa e que vão dando audiência à televisão, o que é mais visto muitas vezes não é o mais interessante e aqui estamos a falar exatamente disso. Eu voto no trio do ataque e continuo fã do trio e do Hugo e do que é o programa semanalmente e portanto que fiquemos claros e conversados relativamente a isso. Podemos depois, e se concordarem, numa destas semanas olhar um por um o desempenho de cada canal relativamente... Está comprado, está comprado. Eu acho que não sei que estás à espera, quem ganhou no domingo... Alexandre, faz a pergunta. Como tem? Não, não, vocês já sabem porque a notícia vem entre o lado hoje, a TVI ganhou o dia, o Big Brother voltou a vencer, mas desta vez a TVI já conseguiu vencer o dia. Está de parabéns o Nuno Santos, está de parabéns a TVI que vive um momento completamente anormal, não no mau sentido do termo como é lógico, mas a partir do momento em que uma televisão privada tem o seu futuro muito indefinido relativamente aos investidores, é quase como ter uma casa sem dono. E, portanto, tudo isso gera conflitos, gera complicações, o que se vai fazer daqui a três meses ou daqui a seis meses. Portanto, acho que com todas essas dificuldades o Nuno Santos tem feito um policial de trabalho. Eu estou sempre à vontade, mas gosto também de sublinhar que sou amigo do Nuno há 35 anos, talvez. Vivemos como irmãos durante muito tempo, mas eu não confundo as coisas e sempre soube separá-las, mesmo que isso às vezes não fosse completamente fácil para dois amigos e dois irmãos do dia a dia. O que é certo é que eu consegui sempre distinguir, e continuo a fazer a questão de o manter, distinguir a minha relação de amizade com o Nuno, do meu trabalho, do meu dia a dia, da minha profissão, e, neste caso, da tarefa de documentar televisão, analógica, cada vez mais. E, portanto, o Nuno está de parabéns. Eu também fico contente por ser amigo dele, sei da dificuldade que é e acredito que para ele também, confesso aqui, não resisti hoje de manhã a enviar-lhe uma mensagem, à qual tive uma boa resposta também, dando-lhe força como amigo, mas sabendo que não é fácil. E ganhar um dia não é ganhado nada de extraordinário, porque hoje já decorreu outro dia, e na televisão analógica as coisas são assim, têm o seu tempo. A SIC está numa fase de vitória, está a vencer, e não é por ontem a TV ter ganho o dia que hoje vai voltar a ganhar. Nem quer dizer que por ontem ter ganho, no próximo domingo volta a ganhar. Acho que o desempenho do Big Brother, agora sim, definitivamente, está a ganho, porque era importante, com o investimento financeiro daqueles e com uma campanha toda à volta desta edição, era importante que houvesse resultados. E que o Big Brother pudesse, de alguma forma, ser, sei lá, alguma coisa de impulsionador relativamente às dificuldades nas audiências que a TV tem registrado nos últimos tempos, nomeadamente no último ano, em que perdeu todo o terreno para a SIC. E se calhar o que aconteceu lá no estúdio também ajudou a aumentar as audiências ou não? Eu penso que sim. Confesso-te que continuou. Eu acho que teve um grande papel o Cláudio. É polémica, mas sabes que o programa, obviamente, é reflexo também nas próprias audiências. Depois, há ali dois ou três momentos importantes. Acho que a Pipoca Mais Doce é uma comentadora muito interessante. Eu já lhe disse isso a ela, já o escrevi. E sei que ela ficou contente da minha opinião. Acho que ela é um tiro certo. Acho que é alguém fora da caixa. Eu não colocaria aquele painel documentador já muito repetido, que já vem de outras edições, das celebridades, das casas de segredos, etc, etc. Acho que só ela até é pouco, mas acho que ela está a fazer um sucesso que a mim não me entendo, como a pessoa. E acho que é uma cartada muito bem jogada. Continuo a ter dúvidas sobre a performance do Cláudio. Acho que ele tem alguma dificuldade em se impor em estúdio, assim, impor em direto. Há ali bastante nervosismo. É dificuldade normal de alguém que nunca esteve na primeira linha e com uma responsabilidade tão grande como ele tem. E, portanto, volta ou não volta ele troca o nome, volta ou não volta ele troca as coisas. E eu percebo a dificuldade de estar em direto, de ter um peso muito grande aí em cima, mas não é por causa disso que o resultado não está à vista e o resultado não é bom. Não achas que ele geriu bem ontem aquele stress no estúdio com a mãe do Hélder? Alexandre, sou-te muito sincero. Acho que ele geriu de uma determinada forma. Não sei se não valeria a pena ir mais longe. Estás a falar da reação da mãe de um dos concorrentes relativamente a outra concorrente disse. Sabes o quê? Eu não queria discutir especialmente, ou não queria analisar nem comentar especialmente conteúdo. Acho que o Cláudio geriu de uma determinada forma. Eu sei que não estamos no Brasil, nem nos Estados Unidos, mas se calhar ali tu se calhar podias ter puxado um bocado mais. Da mesma forma que eu tiro o chapéu à TVI e àquilo que foi feito relativamente ao tal concorrente que foi expulso pela forma como esteve no programa. E aí esteve bem a TVI porque aquilo não podia acontecer e não podia, em nome da audiência, e eu de resto escrevi isso, será que todos os responsáveis fariam o que a TVI fez, expulsar o concorrente ou deixaria pelo menos mais alguns dias ou até à próxima em nome da audiência? Se calhar muitos o deixariam. Mas pronto, estamos a dizer... Antes do aprovado e reprovado, está a voltar o público, embora em condições sanitárias seguras, aos programas, por exemplo, gozar com quem trabalha já vai ter público, os concursos vão voltar. É um efeito importante o regresso do público a determinado tipo de programas? A era do Covid, o pico do coronavírus já lá vai, não é? E, portanto, agora, como tu analisas e bem, está tudo a começar a ficar arrumado de novo, não é? Eu acho que o Ricardo Aruz Pereira está num momento bom da carreira de Almecic. Eu ontem vi o programa, não em direto, mas vi na boxe, que é uma facilidade que nós temos hoje em dia, puxar atrás ou ver no telemóvel também, vi o programa e acho que ele está num momento extraordinário. A forma dele agir com a plateia que já teve no Vilar é a plateia. Que não tinha no início, no início não tinha plateia, não é? É como futebol, Alvaro, é como o futebol. Futebol sem público, no estádio, acho que muda tudo. É a cereja assim no topo do bolo, não é? Olha, só para acabar esta parte, eu espero, porque filma é na cautela, que foi anunciada como apresentadora do Quem Quer Ser Milionário, não é? Será certamente motivo para, enfim, falar-se disso na altura em que seja necessário e já está. O público é importante neste tipo de programas e, portanto, estamos já numa fase em que esse mesmo o público está a voltar e mesmo as galas, Alexandre, tu que tens seguido o Big Brother, tens sido o nosso espião para estas conversas, mesmo o Big Brother foi fundamental o regresso do público, não é? Pois é, que desta vez, ontem já está público, ontem já está público lá no estúdio. Em relação aos concursos, eu estou-te muito sincero, eu sou o grande fã do Joker, mas já não se aguenta a repetição do Joker, em que a determinada altura já não bate uma coisa com a outra, qualquer momento. Alguns comentários do Palmeiras, que foram, que foram, eu percebo, mas, portanto, que venha o Quem Quer Ser Milionário. Sabes que eu e a Filmana cautela, eu tenho sempre alguma cautela quando falo da Filmana, porque eu demorei algum tempo, como é que se costuma dizer, que demora um bocadinho... Estranha-se, depois entranha, não é? Pronto, eu estranhei, mas depois entranhei. Agora, sou-te sincero, a determinada altura assinalei, relativamente a um 5 para a meia-noite, assinalei dois pequeninos erros que, no caso da Filmana, e sendo ela quem é, estando ela na moda como estava, ela devia ter mais algum cuidado. Um foi a conjugação de um verbo a ver no plural, no fim de um programa, e a outra, qual caras dias da filma? Eu percebo o teu... O teu facis, eu percebo, Álva, mas eu assinalei no fim de uma crónica, elegeia, disse-lhe que ela estava na moda, mas no fim da crónica disse, atenção, Filmana, cautela, cautela com o verbo a ver no plural, e com alguns convidados que vão ao programa e dá a sensação que tu não estás muito bem preparada para aquela conversa, para aquela entrevista. Houve um chefe do Masterchef Brasil que esteve no programa, e ela fez 3 ou 4 perguntas fora do contexto, do evento em que o chefe vinha participar, e portanto percebo que ela... Há aqui um que procura entre nós, que obviamente é natural, e eu percebo isso, mas que faz parte, faz parte. É uma opinião e nada mais. Aprovado da semana, eu sempre simpatizei com o Pedro Teixeira, acho que ele vai bem no concurso Mental Samurai, mas grita demais, e acho que há ali uma influência da Cristina Ferreira ter estado com ele durante algum tempo a fazer um concurso. Acho que o Pedro podia corrigir isso. Vamos nos recordar do Mental Samurai como um concurso que gostámos na TVI? Não. E eu dou reprovado. Acho que é um concurso que passa completamente ao lado, e eu pessoalmente não gosto do formato. Acho que não funciona. Sei que houve uma última série do concurso, que até nem estava prevista, mas que avançou. E é tudo, meus caros. Se desce, estás em grande forma. E com um visual absolutamente aprovado. Exatamente. Olha para isto, Carlos. Olha para isto, Carlos. Carlos, olha para o nosso show. Olha agora, esta foto. É só escolher. É só escolher. Duas televisões, um telemóvel. Como é que isto acontece? Foi? Foi agora. É da Filipe que nos enviou, demonstrando que este programa é um programa de televisão. Embora sendo digital, tem sonhos analógicos e procura caminhar de uma forma, digamos, híbrida. Esta imagem é extraordinária, não achas de essa? Acho o máximo. Mas isto é... Isto é... Isto foi há bocadinho, em direto. Foi há bocadinho o nosso programa. A Filipe juntou duas televisões e o telemóvel e tirou a fotografia. Sim, porque eu estou com o telemóvel aqui ao lado, para ter uma perceção da audiência, e estou com o computador. De repente pensei que ela tinha entrado aqui na sala e não tinha filmado. Uma foto que a Filipe mandou e queria realmente uma imagem de uma força extraordinária, demonstrando o que nós temos dito. A possibilidade de hoje em dia verem o que quiserem, onde e como quiserem. O fundamental é o conteúdo, não é? É verdade. TV digital, vocês estão em grande. O projeto está aí. Não é por acaso, Alexandre, que o Álvaro Costa está aqui neste projeto. Eu também acho que não é por acaso. Não é por acaso. O pioneiro de muitas coisas... A culpa disto tudo foi o David Waule. Muito obrigado. Obrigado à família também. Grande abraço. Grande abraço. Grande abraço. Obrigado. Um abraço para os dois. Obrigado pra vocês. Obrigada. 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 Obrigada.